Fala rapaziada, bora iniciar mais um videozinho pro canal né, sejam bem vindos, bora, entrega feita, mais uma entrega feita realizada com sucesso, tamo aqui no BH no hotel Ibs, em contagem, quer dizer né, e vambora se jogar pra Patos de Minas, eu vou tentar uma doutora nossa, 113 dos seus sonhos, ô turma, mostrar pra vocês ali o que é uma vaga antiportada, fazer um story junto com o vídeo do canal, pera aí, aí ó, chama, eu sempre falo pra vocês, se eu tiver, se tiver certo eu tô errado, se tiver errado eu tô certo, aí ó, vaga certa, vaga antiportada que fala né, chama, gravamos o canal aí, gravamos os stories aí, olha que carro véi, se liga nesse carro de pé, igual muitos falaram ontem, sempre tô escutando isso aí, é diferente nos vídeos pessoalmente, não tem boca, se liga, esse carro é doido meu véi, vambora se jogar, tira da telinha do meu celular e coloca na sua garagem, tentar a sorte aí, que pode ser sua, sai até 2,50 na promoção, hein galera, bora se jogar, ó, se liga, que carro doido, tem que fazer nada, é só pegar e se jogar no mundão, se tiver, se tiver certo eu tô errado, se tiver errado eu tô certo, se tiver errado eu tô certo, é isso mesmo, postar o linkzinho pra pessoal aqui, bora né, retocar o nugget, se eu tiro as escadinhas de novo, você tá, você paga uma cadeira daqui a de massagem? Meu Deus do céu, esse caminhão deve estar fritando, ué, doido, bora então, ajeitar aqui, acho que eu tiro as gradinhas aqui pra ir embora, ajeitar as coiseiras, é isso mesmo. Parem aqui logo, rapaziada, dá um salve aí, Zé, pro canal, ó, aí ó, Vem, vinho, 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 pão, vinho, 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 vinho vinho, 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 O que é isso? Ligo ar-condicionado, ligo ar-condicionado, ligo ar-condicionado, ligo ar-condicionado, ligo ar-condicionado, dá um salve aí pro canal, zé, é os guris, saúro, justamente parou aqui na Nova Serra, fala seu nome aí, é o Belado Filme, ó, esse aqui tá tremendo, ó, E o seu? Meu nome é Clem, pai de Bernardo, pai de Bernardo, André Roque 77, manda um salve aí pro canal, zé, é o seu nome, Ricardo Filmes, saúro, é os guris, Nova Serrana é o palco. Ó, chega lá, você perguntar pra sua esposa como é que foi a viagem, o que quer falar? Ela transportou, ela transporta, o negócio é aqui, ó, pra jogar em qualquer lugar, que é pra bota. Justa mesmo, ela é pra roubir, ó. Justa mesmo, ela é pra cá um deitado, ó, lá um deitado. E aí, se eu falo, não, tem a dor, tem a dor, não acredita, e aí, tem a dor ou não? Ué! Bem, não tava indo aqui, que que acontece, ela não sabe só o porteiro pra baixo da casa. Só a corda, não sabe só o peão. Deixa eu deixo o chulinho, hein. Tchau, tchau, tchau. 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 Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, amiguinho. Papai virou amiguinho de novo. Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai. Será que eu consegui convencê-la aqui? É, papai. Chegou. É. Quem fez o negócio ali? Deixa eu ver. Ó, ó lá. Quem fez isso aqui? Quem fez, hã? Bruce, quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem foi que fez, hã? Quem foi? Você, Zequinha? Foi você, né, que eu tô hoje. Hum? Vocês, né? Vocês apanhou já. Tá bom. Três tapinhas cada um. Mas não adianta. Não adianta, né, papai? Isso aí, galera. Ó o foscão. Chegamos em casa. Graças a Deus, tudo certo. Caminhãozão trincando. Galera, quem quiser participar da ação desse caminhão, já participa logo e deixa pra depois, não, que não vai ficar de fora. E esse aí tira onda ou não tira outra? Com certeza. Todo mundo buzina pra casa. Aí. Se liga. Dá pra entregar ele pra você. Dá pra entregar ele pra vocês. Olha. Tola doida. Fechou, turma? Então é isso aí. Agradecer a cada um que assistiu o videozinho até o final. Deixe seu comentário pra qual cidade que esse caminhão vai, qual cidade que eu vou levar pra você. Às vezes dá sorte pra puxar, hein? Falou? Tamo junto aí, papai de céu. Abençoa cada um. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.